Boa noite, minha gente! Beleza, Popó? Beleza, Jajá? Beleza, Mimi? Então tá bom! Hoje a noite tá mais bonita As estrelas e a lua Tão brilhando mais Sabe por quê? Hoje? Diz que é aniversário de alguém? A Sara! Da Sara! A grande amiga da nossa família, não é isso? É a Sarinha! E aí, vocês resolveram fazer uma surpresa pra ela? E o que vocês fizeram pra ela? Fez o que? Bolo? Não tô sabendo desse trem não, uai Mas, minha gente Chega de enrolação, Jajá Cadê a Sara que não aparece? Cadê a Sara? Chama a Sara lá, Jajá E aí, minha senhora! Que que é isso? Que susto! É o C, Dã Maria! Só é, uai! Mas hoje eu não quero confusão, Dã Maria Hoje é um dia especial É aniversário de... Da Sara! É isso aí! E aí, a meninada me falou Que você veio aqui pra casa cedo? Foi, vizinho! Eu vim aqui pra ajudar eles Porque eles ainda é pequenininhos E não dá conta de fazer as coisas E aí nós fez um tantão de coisa gostosa É verdade? É! É verdade, Jajá! E deixa eu falar com vocês Aonde que a Sara mora? A Sara mora ali, ó! Ela é vizinha nossa! Ah! Dã Maria, mas você conhece todo mundo da rua, hein? Ah, vizinha! Eu sou muita amiga, né? E ela gosta de você mesmo? Gostei demais da conta! É? É! Tem certeza? Tenho! Pelo menos o que me falaram, né, vizinha? É, Mimí? Sim! É, Jajá! Então tá bom! Mas deixa eu falar com vocês E cadê a Sara? A Sara tá lá na casa dela Nós vamos fazer uma surpresa pra ela Então nós ligamos pra mãe dela Pedimos autorização Aí a mãe dela tá sabendo de tudo o que vai acontecer Certo? Só que a Sara não tá sabendo Mas ela autorizou nós brincar E nós fazer todas as gravações hoje Certo? Não! Isso é muito bom! Se ela tá sabendo, tá beleza! Então vamos lá! Chegamos aqui na porta da casa da Sara E aí o que acontece? Nós combinamos com a mãe dela Que a gente já tava chegando Que ia bater no portão E era pra ela falar Pra Sara vir atender o portão Então vamos bater aí no portão Bate aí, meninada! Olha! 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 Quem tá aí? Gente! É a Sarinha! Oi! Oi! Tudo bom, Sara? Então tá bom! Oi! 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 Isso Vamos lá na nossa casa, Sara Hein, Sara Sara, deixa eu falar uma coisa Você pode ir lá em casa Pode Mas deixa eu falar com você Eu não quero que você vá a pé, não, Sara Vem cá Vamos que vamos, Sara Chama ela, papo Vamos lá, Jajá Vamos lá, Mimi Vem que vem, Sara Sabe por quê? Feliz aniversário, Sara Cadê o abraço da Sara? Aê Sara, olha o carro Que a Jajá, a Mimi e o Popó Fez pra você E eles falaram Que é pra você entrar lá E eles vão dirigir esse carro Ó Tudo bem, Sara? Pode ser? Vamos que vamos, então? Vamos Então vamos É o dia da Sara Vamos lá Vamos passar aí dentro O Popó é o motorista Vamos lá, Popó Popó Hoje é o dia mais importante Pra você Você dirige caminhão Você dirige de tudo Mas hoje Viu? Responsabilidade Não é pra correr muito não, viu? Popó Não é pra passar De 180 não, viu? Não Não Só até 160, viu? Então tá bom Eita Eita Mas será que vai caber a Sara aqui? Será que cabe? Hã? Eita Eita Cadê a Jajá? A Jajá vai vir aqui com a Dom Maria Vixe Todo mundo chique e bacana E aí? Popó Liga o danado aí Já engata logo a quinta Vamos que vamos, então? Acelera, Popó Acelera a estreia aí, Popó Eita Um carrão convencível Só pra vir buscar a Sara Nesse dia tão especial Eita Vamos que vamos Aotrem Olha Dom Maria, Dom Maria Onde você vai levar a Sara, Dom Maria? Vai levar a Sara, Linscar Nós vamos levar ela Onde tudo acontece Sabe onde que tudo acontece, Sara? Na nossa garagem Tudo acontece Sempre, minha gente É aqui, ó É aqui, ó Nessa garagem Motorista Motorista Vamos lá, Sara Vamos lá, Jajá Vamos lá, Mimim Mas peraí Mas peraí Foram vocês mesmo que fizeram isso aqui pra Sara? Hã? Foi eu E a Tua Maria É mesmo? É mesmo? É mesmo? Hum Ah, tá Mas peraí Doces e travessuras Como que será que é esse negócio? De saber assim Hã? Hein? Mimim, Jajajai, Popó O que vocês vão perguntar pra Sara? Fala assim É segredo Só daqui a pouco que ela vai descobrir Ô Sara Ou você não vai querer saber o que que tem ali? Não, eu quero saber Vai querer? Hã? Você é só pra brincar com a gente? Ah, então tá bom Então Primeiro, Sara Qual que você vai querer? Doces ou travessuras? Travessuras Travessuras? Então eu quero ver o que que tem nessas travessuras aqui Mas Sara Você tem certeza que você quer mesmo as travessuras? Sim Hã? E você gostou de vir no carro, Sara? Hum, então tá bom Mas Que travessura será essa? Que travessura será essa? Mas cadê essa travessura que não aparece? Hã? Vixe! Eita! Nossa, mas vocês assustaram demais a Sara Coitada! Nossa, Mimim! Eita! Que isso? Que isso? Que isso? Vixe! Cuidado, papo! Cuidado, Mimim! Cuidado, Sara! Eita! Eita! Nossa Senhora, Jajá! Desse jeito A Sara vai embora e não vai querer os doces mais, mãe! Nossa Senhora! Vixe! Ai, a gente é tudo bem! A gente não faz mal a ninguém! Aê! Sara! Mas, Sara! Você foi nas travessuras Mas agora é a hora do... Doce! De quê? Dos doces, Sara? E você vai querer os doces mesmo, Sara? Então vamos ver esses doces? Vamos! Sara, Sara! Então agora você vai querer os doces? Sim! Mas, Sara! Antes de tudo, deixa eu só te falar uma coisa Quero agradecer De coração mesmo Pela amizade que você tem com os nossos filhos Pelo carinho que você tem com eles, viu? Sim! De coração! É uma coisa simples que nós fizemos pra você Mas, espero que você goste, viu? Ah, não gostei não! Eu amei! É mesmo? Então tá bom! Mas, Sara! Nós e todo mundo Tá querendo saber? Candê esses doces que não aparecem? Vixe! A TRE! Aê! Parabéns, Sara! Aê! A gente não dá um abraço, né? Vamos um abraço? Aê! Parabéns, Sara! Opa! Mas, peraí! A Sara, eu e todo mundo quer saber Candê esses doces, dona Maria! Marinha! Vamos acompanhar! Eita! Nossa! Dão Maria, então vocês fizeram tudo isso pra Sara? Sim! Você e a meninada custosa? Oi! Nossa, mas peraí! Sara, eu quero te pedir desculpa De uma coisa O que? Sabe o que? Sabe o que, Sara? O seguinte A dona Maria falou que fez Que fez, que fez Olha aqui, seu bom Opa! 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 O que que foi, dona Maria? Uai, você não espera, vizinho! Espera o quê? Uai, vizinho! Eu falei que Passaram a vincar Que nós fizemos uma festa surpresa Olha aqui Que a menina vai comer balão? Ô, vizinho Você não sabe Que criança não tem limite Hã? Né? Então nós tem que esconder Os dois Esconder? É Como assim? É Esconder ela aonde? Não, peraí, peraí Deixa eu ver Esconder ela aonde? Uai Uai? Uai? Esconder ela aonde? Tcharam! Eita! Mas E o principal, dona Maria? Uai, você quer saber do vô, vizinho? É lógico, uai Uai, por isso que nós tem o vôrdo super potente Nossa, dadaco Dadaco? Ô, trem Deixa eu mostrar pra você, vizinho Mostrar o quê? O que que tem aí? Um peixe assado? A surpresa que nós tem Vá, Sara Tcharam! Aaaaaaah Bola Olha o que nós fez pra Sara Vixe Ai, que lindo Sara Aqui, ó Nós tira esse balão aqui E esse bolo é pra você Aê Agora os anos Os anos Os anos que acontecem, minha gente Os anos depois nós contam Fica pra próxima, né? É Né, dona Maria? É Ninguém precisa saber, não É, isso mesmo Não pode sentar isso pra ninguém É isso aí É o que eu tenho É o que eu tenho É o que eu tenho em cinco anos Viu, gente? Mimi, Jajai, Popó Mas será que nós não temos que cantar parabéns pra Sara, não? Temos Temos Vamos sentar Vamos sentar? Eita Vamos sentar, então Vamos sentar aqui, Henrique Isso A Henrique Então já está sentindo aqui Nossa farinha Isso E a dona Maria vai acender a velinha Nossa senhora Ó, vamos Ó, meninada Quem sopa a vela É aniversariante a Sara, viu? É Então Vamos acender a vela E cantar parabéns Então deixa o bombom aqui pra nós cantar parabéns pra Sara Vamos lá, ó Ó Ó Ué Vixe Aê Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Viva a sarinha Viva Sopra a Sara Aê Aê sim, viu menina Popó Popó E o gás? Que que é aquilo ali? O que será que tem nesse gás? Que eu não tô entendendo é nada nesse trem Hã? Que que é isso? Hã? Que 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 é isso? Uai, o gás acabou? O gás acabou? Minha nossa senhora O gás não acabou não O que que tem aí, Popó? Hã? Vamos ver Sara Vamos abrir pra gente ver O que que essa meninada custosa Comprou pra você, Sara? Hã? Vamos ver Como que você sabia? O que que você sabia? Eita Você gostou do presente, Sara? Hã? Como é que é o nome desse bichinho Estique 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 Hum, que nome bonito, sô Se eu tiver mais um fio Eu vou colocar nome de Estique Eita Minha gente Agora Eu vou comer um pedaço desse bichinho Vocês estão achando que é de mentira Que é de papelão Tudo que nós fazemos é de isopor de papelão Mas hoje Pelo menos o bolo Não tem nada de papelão Tcharam Mas será que esse bolo tá bom, sô? Não sei não, viu? A última vez que eu fui comer um bolo da Dom Maria Em vez dela colocar açúcar Ela colocou foi sal Vamos ver Vamos ver Sara Corta um pedaço desse bolo aí Pra nós ver Vamos ver esse bolo E faz um pedido, viu? E tem que fazer um pedido, Sara Isso Olha Nossa, minha gente Olha Hum Eu tô achando que dessa vez a Dom Maria acertou na mão, viu? Eu tô achando Eu tô achando que ela acertou na mão, viu? Olha Isso Ô, Sara Ô, Sara Dom Maria Oi Cadê o pratinho, Dom Maria? Tá aqui Deixa a Dom Maria ajudar aqui, ó Pera aí Ó Nossa Senhora É que o bolo da Dom Maria você já viu, né? É top, top, top O meu é o pé com a mão mesmo Eu não tenho nesse trem, não Viu? Pera aí, deixa eu ver aqui por dentro Olha Isso é recheio de quê? De chocolate, né, Bidinho? De chocolate? Mas pera aí Sara, Sara, Sara De quem que é esse primeiro pedaço, Sara? Pra minha mãe Pra quem? Pra minha mãe Então entrega aqui pra sua mãe, ó Eita A Dona Arlete tá ali, ó Só desrói Já, já, Mimi Popó Tá agora Nós vamos despedir do pessoal Pra gente encher a barriga Que eu não aguento mais falar e nem escutar Eu quero é comer Dom Maria Oi Muito obrigado De nada, Mizinho Já, já Cadê o beijo pessoal? Mimi Cadê o beijo pessoal? Popó Cadê o beijo pessoal? Sara Cadê o beijo pessoal? Muito obrigado, Sara Pelo carinho pros nossos filhos Cadê o beijo pessoal? Minha gente Fica assim Qualquer hora nós tá por aí de novo Uuuu Obrigado Fica assim Fica assim